Os franceses responderam à chamada e ocuparam as praças principais em toda a França para defender os valores da democracia e da liberdade de expressão. Uma manifestante expressou tristeza pelo assassínio do professor e economista Bernard Marry, colaborador do Charlie Hebdo. Estou muito triste porque Bernard Marry era um bom marido. Cada vez que lhe telefonávamos, reagia imediatamente. O que nos entristeceu mais foi quando se deu o primeiro atento a telefonarmos-lhe e ele não respondeu. É um privilégio estar aqui hoje. Espero que toda a gente se mantenha unida. Sou canadiana de família musulmana. Eu estou aqui apenas para dizer que o Islã não é isto. O Islã é amor e tolerância. A religião que nos ensinaram não é assim. Muitas pessoas, muito calor humano. Estamos unidos. Estamos unidos. Na cidade de Paris, concentrou-se a maior multidão, cerca de 2 milhões de pessoas, mas em proporção, um quarto da população de Lyon participou nas manifestações, mais de 300 mil. Os repórteres de Euronews estiveram em ambas as cidades e ouviram os participantes. Era absolutamente indispensável estar aqui e partilhar este sentimento de que não estamos sós. Faz-nos bem cerrar fileiras e mostrar que não temos medo. A minha alma está em lágrimas e chora toda esta França que se inflama. Não quero que isto aconteça aqui. Vivi isto na Argélia. Não quero que aconteça em França. São extremistas que querem eliminar a liberdade de expressão no mundo inteiro. Os escritores e caricaturistas iranianos, os ilustradores do país inteiro, devem unir-se para combater esta ideia. Temos confiança no nosso país, não temos medo. Os franceses são demasiado inteligentes para isso. Viva a França! Representantes do Clube de Imprensa de Lyon lideraram a marcha com representantes da polícia. Muitas famílias trouxeram as crianças, defendendo que elas devem crescer, com a certeza de usufruir da liberdade para falar.